Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês! Vamos ver hoje algumas perguntas em inglês para fazer em aeroportos. So now, listen and repeat. A que horas é o embarque? What time does the flight board? What time does the flight board? De que portão o voo vai partir? What gate is the flight departing from? A que horas o voo parte? What time does the flight depart? A que horas o voo chega? What time does the flight arrive? What time does the flight arrive? Quão longo é o voo? How long is the flight? How long is the flight? Haverá uma refeição servida no voo? Will there be a meal served on the flight? Will there be a meal served on the flight? Há alguma escala? Are there any layovers? Are there any layovers? Quão longa é a parada? How long is the layover? How long is the layover? Agora faça uma pergunta para fazer em aeroportos aqui embaixo nos comentários e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Nós transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube todas as sextas e sábados à noite. Confira e participe! Siga também o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis de aprendizado, basta entrar em contato comigo ou com a professora Érica e marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço e see you next class!